Bom, então eu vou me apresentar. Já vou me apresentar de uma maneira completamente diferente, que eu nunca fiz antes. Eu sou amiga da Renata e do Luiz Arthur, que pela primeira vez estão fazendo uma aula comigo, e aí eu vou começar de trás para frente. Eu conheci o Luiz Arthur quando eu estava fazendo pós-doutorado na Universidade de Chicago, no café da Universidade, e até hoje somos amigos. Cara, isso já faz 10 anos. Mais 11? 12! Absurdo! E o meu pós-doutorado na Universidade de Chicago foi em Neurociência. E antes disso, eu já tinha feito meu mestrado e meu doutorado em Neurociência na USP. Num laboratório dentro da Psicologia Experimental, que era todo voltado para a Neurociência. E aí, como eu resolvi de trás para frente, antes disso, a primeira metade do meu currículo é que eu sou formada em Arquitetura e Engenharia pela FAO, USP, em Engenharia Civil pela Mackenzie, e aí depois ainda fiz uma especialização em Gerenciamento na Poli, na USP, aquele PES, Educação Continuada. E aí o que aconteceu é que eu não gostava de cliente, e eu achava que ser arquiteta e engenheira não era muito bem o meu talento. E naquela época, porque isso era ali pelo ano 2000, ainda não tinha essas buscas de internet tão fáceis, e foi muito difícil para descobrir a Neurociência. Mas o meu interesse era estudar a percepção de cores. E aí foi assim que eu fiz essa ponte. Fui parar na Neurociência. O meu mestrado, meu doutorado, foi muito focado em percepção visual e em doenças, intoxicações e outras coisas. E depois, no pós-doc, na Universidade de Chicago, foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais pela Neurociência Aplicada. E naquela época, que era 2008, ainda não existia muito. A gente até pode dizer que hoje a Neurociência está na moda. Mas aquilo era o papo assim, ah, parecia ser papo de louco. Era uma coisa assim muito distante das pessoas falarem sobre isso no cotidiano. E então, depois disso, eu ainda fiquei em Chicago mais um tempo. E aí dei aula em alguns lugares para ter essa experiência de lecionar nos Estados Unidos. Nunca foi o meu interesse ficar lá para o resto da vida. Eu tinha uma meta, no máximo sete anos. Eu fiquei sete anos. E eu dei aula de Neurociência para The School of the Art Institute of Chicago, que é aquele museu lá do Art Institute. Eles têm uma escola de artes, que é uma das melhores do mundo. E foi uma experiência fantástica. E foi o que me ajudou mais ainda a fazer essa ponte da Neurociência Aplicada. Porque aí eu dava aula para, tipo, artistas de tudo quanto é área. Desde roteirista, artista plástico, performance, todos esses tipos de diversidades, assim. Então, foi uma experiência fantástica. E agora, eu voltei, já faz acho que uns três anos. E hoje eu sou professora. E aí eu faço pesquisa em Neurociência, mas assim, em diversas áreas. Eu tenho vários projetos em colaboração com vários lugares. Então, no Einstein, eu tenho um projeto com Parkinson, que eu estou terminando, e um projeto com tomada de decisão moral. Na UFABC, eu tenho alguns projetos, alguns deles relacionados à percepção e estética. E aí, um dos nossos colaboradores é o Museu de Arte Contemporânea, na USP. E na Universidade do Minho, eu tenho também um projeto relacionado aos grafites, em São Paulo. Eu levantei, fotografei, cinco zonas, cinco áreas de grafites em São Paulo, com mais de 200 fotos. E eu vou começar a apresentar os resultados desse ano. E na Universidade de Firenze, que é onde eu fui professora visitante por dois meses, faz uns dois anos, um ano e meio. Então, acho que é isso.